Olá, como vai? Hoje vou te contar sobre as próximas novidades do Feliz 7 Play. Mas, antes quero te dar uma alerta. Algumas pessoas me informaram que estão recebendo mensagens diretas no Instagram que pedem doações para séries do Feliz 7 Play. Tenha cuidado com essas mensagens. O Feliz 7 Play não autoriza e nem envia esse tipo de mensagens diretas e privadas. Você sabia que o Feliz 7 Play faz aniversário em julho? Ele nasceu às 7 horas da noite, de 7 de julho de 2017. É por isso que em julho vamos ter algumas novidades e você é o convidado para essa festa. Em julho serão lançados o novo site e o novo aplicativo do Feliz 7 Play. Tenho certeza de que você vai gostar do novo visual. Também será o lançamento do Feliz 7 Class, uma plataforma de cursos para quem quer se tornar um youtuber cristão. Mas, como o Feliz 7 Play é muito jovem, sofre de ansiedade e não sabe esperar, ele vai antecipar a festa de aniversário. Nessa sexta, dia 25 de junho, estreará a série O Retorno. Às 18 horas e 30 minutos teremos a live de estreia com os produtores. Eles vão explicar como será a série e revelar alguns segredos e bastidores. Você não pode perder. Isso é tudo que você pode suportar agora. Semana que vem eu volto e conto mais novidades. Bye, bye!